57 mil veículos devem deixar a capital para diferentes regiões neste feriado de Tiradentes. A estimativa é da Concepa. A fiscalização das rodovias vai ser intensificada a partir da meia-noite desta quarta-feira. Só hoje mais de 15 mil veículos devem passar pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha na BR-290, em direção ao litoral do estado. Outros 13 mil vão para o interior gaúcho, segundo dados da Concepa. Em média, o feriado de Tiradentes registra mais de seis mortes por dia nas estradas. Em 2015, foram 37 vítimas fatais. A maioria perdeu a vida em acidentes ocorridos durante a noite ou madrugada. Mas a expectativa este ano é de reduzir o número de mortes. O nosso trabalho, a fiscalização, o trabalho educativo, ele está surtindo o seu efeito. Então, nós temos esta expectativa de reduzir significativamente o número de mortes e de acidentes nas rodovias neste feriado de Tiradentes. A segurança da viagem não depende apenas da operação. Nessas horas, o bom senso do motorista também entra em jogo. Revise o seu veículo, verifique se ele porta os documentos obrigatórios, carteira nacional de habilitação e se o veículo está licenciado. Organize o seu trajeto de viagem, procure dirigir descansado, utilize o cinto de segurança, não exceda a velocidade permitida pela via ou pelas rodovias, não ultrapasse em locais que não sejam permitidos. Na rodoviária, o movimento deve ser de um fim de semana normal. Para hoje, é esperado que mais de 25 mil passageiros deixem Porto Alegre em direção ao interior do estado.